Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Pro papai nada! Tudo! Como é que é? É pique, 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 pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Sim! Papai, papai, papai Papai, papai E? E a? Já Agora cortar o queque Papai, papai E? 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 Você vai comer ele Depois Depois você fala que fica muito tente Se você não é esse Você não é esse Você não patina Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto